Gente, você não tem noção do que esse caçaco da minha noite fez Simplesmente Vitor vazou o número de Lohan na escola E o celular dela não para de chegar a mensagem Ela tá lá dentro, fez furiaria e azar Furiosa porque Vitor vazou o número dela Tu vazou por quê, Vitor? Porque eu quis Porque tu quis Foi E ela faz o que com tu? Não mais comigo Ela fica mexendo com tu? Não Eu não deixo Aí tu, porque ela No caso, peraí ainda Tu vazou o número dela na escola Porque tu não Fica brigando mais ela e vazou, foi? Foi E se ela vazasse o teu? Eu vazo do ali não Meu Deus, gente Tá um cabaré Porque Lohan tá ali estressada Aquele coisa e o celular dela não para de tocar Vou mostrar pra vocês Por quê? Tu fez isso, Vitor? Tu não tem medo dela não, é? Ela mexe comigo, eu vazei Ai, meu, nossa senhora E se ela pegar o teu número e vazar também? Gente, eu vou mostrar pra vocês Isso que esse caçaco da meia-noite fez Lohan tá lá dentro Os prantos do tamanho do mundo Que o Vitor vazou esse número dela E o celular nem consegue mexer travando 24 horas Vitor, não podia fazer isso não Vamos ver como é que ela tá, viu? Agora você se prepara Olha O celular não para de chegar a mensagem Vitor, olha gente Não para de chegar a mensagem, ó Cadê Lohan? Olha Vitor, não era pra tu ter feito isso não, Vitor Gente, vocês conseguiram ver o número do Lohan? Porque Isso é um cabaré de ouro Olha isso, ó Só mensagem dos fãs mandando Vitor, não era pra tu ter feito isso não, Vitor Para, Vitor, cabaré de ouro Para, Vitor Gente, é sério Agora o celular do Lohan vai ficar travado mesmo Porque o Vitor vazou o número Gente, o celular não para Por que você fez isso? Ai, Vitor Meu Deus do diante O celular do Lohan vai pipocar de mensagem, olha Eita, Vitor Não era pra ter feito isso não, Vitor Cabaré de uria Eu? Melhor você sair daqui, Vitor Ah, e Gustavo também tá mandando pra lá Quem é Gustavo? Aí é os fãs, Vitor Olha É bom quando pegar o de Vitor também Eu vou vazar Gente, vocês querem que eu vaze o número de Vitor? Comenta aqui embaixo Quero que vaze o número de Vitor Bem muita vez pra eu poder Vazar pela Pranique Não era pra ele ter feito isso com o Lohan, não Ela fica brigando comigo Meu Deus do diante Como é que a gente vai mexer no celular agora? Vai ter que trocar de chip Mexe ele com a mão Vitor, Vitor Tu se orienta, Vitor Pronto, gente Comenta aqui bem muito Vaza o número de Vitor Que eu vou vazar pra vocês Ele entregou Ele foi pra escola E passou o número Por menino da escola De Lohan, ó Aí foi só espalhando Espalhando Tu passou pra como é? Pra todos Pra tudo Tu passou pra todo mundo Aí foi só espalhando, ó Foi só espalhando Os turnos manhã, tarde Só espalhando Olha como é que tá É coisa Eita, desligou O meu celular desligou Já foi defeito Vitor Olha, ó Meu Deus do céu Calma, Lohan Calma Meu Deus do céu Vitor, para Para, caboré de uria Cala a boca A pobre de Lohan Vitor não podia fazer isso Não, caboré de uria Caçaque da meia-noite Pô, e pronto Eu comento aqui Gente, se tiver aqui Nesse vídeo 300 comentários com o nome Vaza o número de Vitor Eu vou vazar o número de Vitor Como é? E tu que chupou chupeta E tu? E tu que medulei Mas ela bebe no copo E você que bebe na mamadeira? Gente, resumindo Eu vou ter que comprar um chip Para Lohan no outro Porque foi vazado o número dela Agora também Só de ruim dado Eu vou vazar o número de Vitor Para ela aprender Vou vazar o número de Vitor Para ela aprender Entrega, Vitor Basta ter vazado o número, Vitor É rojão, viu? É rojão Eu vou fazer de número Eu vou fazer de número Eu vou fazer de número Eu vou fazer de número